Este grave acidente aconteceu na tarde de sábado entre São Jorge do Oeste e São João. A carreta vinha do Paraguai com uma carga de milho quando tombou na PR-281, o local conhecido como Curva do Taquaruçu, na divisa entre os dois municípios, onde ocorrem muitos acidentes. A carreta iria descarregar o milho em um entreposto de uma cooperativa em São João, quando o motorista perdeu o controle e tombou. A carreta ficou praticamente destruída e a carga se esparramou na margem da rodovia em uma lavoura. Uma viatura do SAMU esteve no local e atendeu o motorista, que sofreu apenas pequenas escoriações, apesar da gravidade do acidente. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência. As imagens do acidente são de Douglas Nunes, da Rádio São João.